Música Em matéria de amar é mais fácil demonstrar Que se for pra explicar, vamos lá em algum lugar Concreto, correto Para amar basta um olhar, um sorriso estampar Um abraço apertar, nem precisa demorar É simples, tão simples O amor é sério igual, ele é doce e natural Ele é da cor do sal, ele tem sabor de mar Tão profundo quanto o mar, que até dá pra mergulhar Tem cheirinho de alguém que a gente quer tão bem Tão bem O amor é uma chama de esperança É como um vento forte na varanda Trazendo a lembrança de que eu posso ser feliz O amor é inocência da criança O amor é o que motiva a mudança O amor é a melodia Da canção que eu tenho em mim Se você não sabe amar, não vá se desesperar Deixa Cristo te falar E sua vida vai mudar Da água Pro vinho O amor é a fusão Do inverno e do verão Ele é a inspiração Que traz cima a emoção Acelera o coração Ele faz sumir o chão E nos leva a flutuar Como bolhas de sabão Sabão O amor é uma chama de esperança É como um vento forte na varanda Trazendo a lembrança De que eu posso ser feliz O amor é a inocência da criança O amor é o que motiva a mudança O amor é a melodia A melodia da canção Que eu tenho em mim O amor é aña O amor é a luz Que eu tenho em mim É mais fácil demonstrar Mas se for pra explicar Só me resta declarar Que Deus é amor